Olá, meu querido e minha querida, como é maravilhoso poder estar aqui toda semana partilhando a Palavra de Deus com você, trazendo um incentivo para a semana que começa. E essa semana não vai ser diferente. Veja bem o que o Senhor tem para você. Há muitos planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Nós traçamos planos, fazemos projetos, traçamos metas, mas a Escritura diz que o propósito de Deus, que aquilo que o próprio Senhor planejou para nós, é que vai se realizar. Nós temos alguns exemplos, eu citaria um exemplo na Escritura, de pessoas que se adiantaram, digamos assim, ao propósito, à promessa de Deus. O Senhor fez uma promessa a Abraão de que através dele ia constituir um grande povo, uma grande nação. Abraão foi ficando velho, sua esposa ficando velha, ela era estéreo, até que um dia ela disse a Abraão, olha, estou achando que Deus não vai realizar esse propósito, não. Toma aqui minha serva e se deite com ela e tenha um filho com ela. E aí Abraão fez isso. Nasceu-lhe um filho, Ismael, de quem descendem os árabes. Anos depois, o Senhor cumpriu o seu propósito e Sara engravidou e deu à luz um filho, Isaac, de onde? Do ramo que vêm todos os judeus. Essas duas nações até hoje não se entendem. Sara adiantou-se ao propósito de Deus. Então nós fazemos muitos planos, mas o livro de Provérbios diz que é sempre o propósito de Deus que vai prevalecer na nossa vida. Que nós tenhamos a tranquilidade, a paz para deixar que Deus realize a sua obra na nossa vida, sem que nós tomemos iniciativas precipitadas, nos adiantando à frente de Deus para fazer aquilo que o Senhor fará de modo perfeito. Tudo aquilo que você planeja, tudo aquilo que você traça na sua vida, coloque sempre nas mãos do Senhor, para que o propósito dele se realize e para que o seu desejo seja, acima de tudo, o desejo de Deus para a sua vida. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor possa cobrir toda a sua casa de toda sorte de bênçãos e de graça. No nome de Jesus. Amém.